Bem-vindo ao Beyond the Game O ambiente político nos Estados Unidos, cara, ele tá profundamente conturbado e de uma forma diferente do que houve no passado. E aqui eu preciso abrir um parênteses que é o seguinte, a política americana, a vida política americana nunca foi calma, nunca, sempre, sempre, de tempos em tempos, com intervalos curtos, você tem uma confusão dos diabos lá, ou por questões raciais, ou por questões econômicas, ou por questões puramente políticas. Eu reassisti pela décima terceira, décima terceira, 13 é um número complicado, pela décima segunda vez. Boa, obrigada. É, décima quarta vez. É que você assistiu duas vezes, então é décima quarta vez. Décima quarta vez. Um documentário que eu adoro, chama-se Best of Animes, que é a história do embate entre William Buckley Jr. e o Gore Vidal durante as eleições americanas, é, nos anos 60... 60. Cara, não vou lembrar o ano, não sei se foi 64, tem como ver aí? Pode deixar. Porque ele ia dar um tapa no Gore Vidal. É. Então os dois são convidados, William Buckley Jr., conservador. Muito bom. O Gore Vidal, democrata. Os dois são convidados por emissora de TV americana, que eu acho que era ABC. Isso são eleições presidenciais. Eleições presidenciais. Eles em si não são candidatos, eles estão numa disputa. É, eles são... Estão nas prévias, digamos assim. Não, eles foram pra comentar políticas, são comentaristas. Eles foram como comentaristas. Cada um representando um rabo. O Gore Vidal, escritor, grande escritor americano, e o William Buckley Jr., ele, grande intelectual conservador, e tinha uma revista conservadora. E nesse documentário mostra, cara, uma tensão extraordinária. De 2015. Pau na rua. Manifestações grandes nas primárias de ambos os partidos. É... Então assim, era um clima político, assim, pesado. Muito pesado. Então assim, é preciso olhar cada eleição americana com base nessa história, porque fica parecendo que a eleição americana durante toda a história era um negócio calminho, super civilizado, e não era. Aliás, preciso lembrar aqui, né? O Lincoln foi assassinado, né? Eu ia falar três. Lincoln, o McKinley, que depois vira o Theodore Roosevelt, ele assume como vice do McKinley, que também é assassinado, e não esquecer, o JFK. São três assassinados em exercício, no cargo. While in office. Exato. Isso é gravíssimo, porque esse é um atentado violento à democracia. O Abraham Lincoln também foi assassinado. A quantidade de políticos, inclusive o irmão do Kennedy, o Bob Kennedy, também é assassinado. Também. Então assim, o Martin Luther King. Outro. Assassinado. Então cara, você compara a política americana, a história da política americana, inclusive a recente, com a do Brasil. Não é nada. O Paulo tá comendo na casa de noca lá. Você conhece a impressão? O Paulo comeu na casa de noca? Não. Isso é um samba extraordinário. O Paulo comeu na casa de noca. Tava o samba, depois rolou um pau. O Paulo comeu na casa de noca. O Paulo comeu na casa de noca, primeiro lá. Sim. Entendeu? Isso quer dizer que a política brasileira sempre foi o caminho? Não. Aqui no Brasil também, falando do Carlos Lacerda, o irmão do Getúlio Vargas, junto com o Tenório Cavalcante, que era chefe da segurança pessoal do Vargas, arrumaram um plano, contrataram um sujeito pra matar o Carlos Lacerda. Acabaram matando o major aviador da aeronáutica, Rubem Vaz, Rubem Vaz Filho, eu acho, e acertaram o Lacerda com um tiro no pé. E isso depois culminou com o suicídio do Vargas. Então, assim... Nem arquitetar um plano a gente sabe direito. Senão não respondo a pergunta. Não, mas é isso mesmo. O problema hoje, quer dizer, o que tem diferente hoje no momento político americano, são vários elementos diferentes do que houve no passado recente e nesse passado mais longíquo. primeiro, o Trump vindo novamente como candidato depois de tudo o que aconteceu. O Trump sendo uma figura, hoje já uma figura política, mas uma figura política que ainda não é vista como uma figura política e faz questão de continuar se posicionando como alguém de fora da política e alguém que não construiu uma carreira política como os anteriores dentro de um partido. E o Trump, antes de entrar pra política, já tinha um passivo histórico, pessoal dele. Já tinha toda uma história muito complicada de tanto vida pessoal quanto vida empresarial. um monte de confusão, um monte de problema, além da parte bem-sucedida dele. E aí ele vence a eleição contra tudo e contra todos. Depois perde a eleição naquela confusão toda que aconteceu. E junto a isso, você tem toda essa tensão criada internamente nos Estados Unidos em razão das reações internas americanas da carnificina do Hamas dentro de Israel. Tudo que aconteceu e vem acontecendo de antissemitismo dentro e fora das universidades. Além disso, você tem dentro do próprio progressismo americano, Partido Democrata, um problema sério porque o pessoal tá vendo o que tá sendo o governo Biden e o próprio Biden, coitado, quer dizer que tá claramente... Então tem vários ingredientes que tornam esse momento diferente dos outros momentos da história.